Ronaldinho Gaúcho quando estava no profissional encantava até mesmo a torcida adversária. Fazendo mágica com a bola no pé, alcançou feitos históricos no mundo da bola. Inclusive vencendo uma Copa do Mundo e sendo eleito duas vezes o melhor do mundo pela FIFA. No entanto, Ronaldinho muito antes disso, já mostrou que era diferenciado aos 13 anos de idade. Quando apareceu para a mídia após fazer simplesmente 23 gols em um único jogo, onde seu time ganhou por 23 a 0. O fato realmente ocorreu ainda no início do atleta no futsal e foi confirmado pelo próprio jogador em uma entrevista. Abre aspas. É verdade sim, aconteceu mesmo, na época de escola, mas também porque os molequinhos do meu time eram fraquinhos. E eu tinha uma diferença muito grande de estilo de jogo comparado aos outros. Ronaldinho ainda disse. Tudo que eu lembro da minha vida está relacionado ao futebol. Desde que eu tenho lembrança, é sempre com a bola junto. Meu pai, João Assis Moreira, quando estava vivo adorava futebol. Meu irmão, o Assis, foi profissional e sempre eu o acompanhava nos treinamentos e nos jogos do Grêmio. Tive a sorte de ter meu maior ídolo dentro de casa. Já comecei a fazer escolinha desde muito novo. Depois fui para o futebol de salão com os colegas de escola e também os amigos do bairro. Eu só falava de futebol. Tudo na minha vida sempre foi relacionado com a bola. E não é à toa que Ronaldinho se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol. Ganhando Copa do Mundo, Champions League, Libertadores, entre outros. E depois de sua aposentadoria, ainda arriscou voltando a jogar futsal. Confira agora alguns lances de Ronaldinho quando jogava futsal quando criança. Confira agora alguns lances. Tchau, tchau. Tchau, tchau.